Nesta casa tem goteiro Pinga em mim, pinga em mim Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão O incrível que pareça Ela fez minha cabeça Estou morrendo de paixão Pra curar o meu desfeito Vou meter pinga no peito Colocar meu coração Nesta casa tem goteiro Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Nesta casa tem goteiro Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Eu estou apaixonado Muito doido e se arrumar Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu vejo em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito Nesta casa tem goteiro Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Nesta casa tem goteiro Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Eu estou apaixonado Muito doido e se arrumar Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu vejo em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito Nesta casa tem goteiro Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Nesta casa tem goteiro Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Tá bom demais, moçana E o fangão vai te seguindo animado